TV Auto, oferecimento Fiat Cronos, o sedã mais esportivo da categoria Renault Captur, design à primeira vista A indústria automotiva encerrou o primeiro trimestre do ano com resultados positivos Vendas e produção cresceram se aproximando do patamar médio dos últimos 10 anos As exportações, mais uma vez, alcançaram recorde No TV Auto de hoje você vai ver em Televeículos as notícias do setor Produção de veículos cresce 14,6% no ano com alta de vendas Com vendas em alta, produção de caminhões avança 55% no trimestre Em dicas e serviços, liderança da Nissan em veículos elétricos Em importados, a Volkswagen lança o novo Tiguan Em da pesada, Ford lança a nova linha Cargo Power com o novo C2431 6x2 Em duas rodas, a motocicleta futurista TMC Dumont com motor de aviação Em importados, novamente, lançamento do Volvo XC40 em Santa Catarina Bom, agora se preparem, pois o TV Auto já está no ar A produção de veículos cresce 14,6% no ano com alta de vendas Veja a matéria feita pelo Automotive Business e a entrevista com Antônio Megali, presidente da Anfave Música 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 Bom, o balanço é positivo, principalmente no mês de março A gente sempre sabe que janeiro e fevereiro são meses de sazonalidade um pouco mais baixos A expectativa era o que aconteceria em março E março trouxe bons resultados Nós tivemos aí um número de licenciamento de 207 mil veículos O que é bom, nós tivemos no mês passado 67.500 unidades exportadas Que somando aos meses anteriores, aí sim, que tinham sido positivos Nós exportamos mais de 180 mil unidades nesses três meses, o que é positivo E, naturalmente, a consequência disso é a produção Que a produção veio forte em março com 267 mil unidades Mostrando que o Brasil está numa condição de recuperação desse setor Que a gente deve apresentar números positivos nos próximos meses Música O índice de crescimento que a gente faz de um mês verso o mesmo mês do ano passado Ele começou muito forte no começo desse ano Por essa base baixa E ele vem caindo Então, no acumulado, nós estamos mais ou menos com um crescimento de 15,9% E a gente acredita que a projeção para o ano é mais ou menos na hora de 12% de crescimento Então a gente precisa esperar os próximos meses Para ver se essa base comparativa, como é que ela vai se comportar E aí a gente vai definir se a gente precisa fazer uma reprevisão ou não Música Com vendas em alta, produção de caminhões avança 55% no trimestre O vice-presidente da entidade, Luiz Carlos de Moraes Concedeu entrevista ao Automotive Business Música Nós estamos mantendo o ritmo que nós percebemos no final do ano passado Depois da FENATRAN Então o ritmo bom, esse mês quase 6 mil caminhões Crescimentos em todos os segmentos, não na mesma proporção Com destaque especial com essa pesada Então o setor de agrobusiness continua puxando o setor de caminhões Mas a gente vê um movimento em outros segmentos também Começando por produtos químicos Para distribuição urbana, etc O que está faltando ainda é vir a infraestrutura também que ajuda a vender caminhão No Brasil a gente está sentindo falta disso E a construção civil que é um outro setor que também ajuda a vender caminhões e estimular a economia Música Agora você vai ver o Dicas de Serviço A liderança da Nissan em veículos elétricos As raízes da liderança da Nissan em veículos elétricos Inovação é uma palavra que sempre esteve presente no DNA da Nissan Motor Company Trazer tecnologias que beneficiam milhares de pessoas É algo que a marca faz desde que iniciou as suas atividades A liderança do Nissan Leaf O veículo elétrico mais vendido do mundo Com mais de 300 mil unidades Com prova O novo Nissan Leaf Ícone da Nissan Intelligent Mobility Carrega muito do Tama O primeiro veículo elétrico da marca Esse minicarro surgiu em 1947 No pós-segunda guerra mundial Com as necessidades do Japão de buscar fontes alternativas ao petróleo Por três anos Até 1950 Um de seus papéis era servir como táxi Comparado ao Nissan Leaf O Tama tinha bateria de chumbo ácido de 3,3 kV Que apesar de números modestos Colaborava para os carros atingirem respeitáveis 65 km Autonomia Com uma única carga Tá na hora dos comerciais Segura aí um minuto que você vai ver importado O lançamento do novo Volkswagen Tiguan Segura aí Eu volto já já O lançamento do novo O lançamento do novo Música Hey Why do you stay Where one day is like another Are you gonna break free? That's my intention A new direction And I said break out Take a shot You never know what you got Hey, 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 hey A Volkswagen inicia sua ofensiva de 5 SUVs que chegarão ao mercado brasileiro até 2020. E convidou o TV Auto para conhecer em primeira mão o novo Tiguan, primeiro SUV produzido sobre a estratégia modular MQB à venda no país. A Volkswagen lançou o novo Volkswagen Tiguan na semana passada em São Paulo. Veja como é este primeiro SUV produzido sobre a estratégia modular MQB à venda no país. E também o primeiro dos 5 SUVs que virão para o Brasil. Muita coisa mudou. Requinte, tecnologia e segurança são palavras que sintetizam bem o perfil do Tiguan. Tiguan Allspace e projetam o veículo a um patamar muito superior. Para começar, o modelo adota uma postura inédita com a oferta de 5 e de 7 lugares e novas proporções. Além de crescer em comprimento e largura, ele está mais baixo e apresenta maior distância entre eixos da categoria, garantindo mais espaço interno para passageiros e bagagens. Essa nova postura reforça a evolução do design da Volkswagen com linhas modernas e aparência refinada. Uma característica interessante, por exemplo, é que a identidade visual dianteira muda de acordo com a versão, graças à aplicação de lentes específicas para cada uma delas. Uma linha de cintura alta e única acentua o design da janela, que se ergue atrás da coluna C. Enquanto rodas de liga leve e de visual inédito, que podem ser de 17, 18 ou 19 polegadas, realçam o estilo requintado e esportivo da lateral. Na parte traseira do Tiguan Allspace, o equilíbrio das linhas fica ainda mais evidente, seguindo uma lógica na qual os elementos se integram de maneira harmoniosa. Para completar, toda a iluminação é em LED, seja qual for a versão. Por dentro, o Tiguan Allspace se impressiona não somente pelo espaço, mas também pela modularidade dos bancos. Isso porque, independente da quantidade de assentos, todos os bancos traseiros podem ser rebatidos individualmente. E mais, a segunda fileira de bancos tem ajuste da inclinação dos encostos e pode ser deslocada para frente e para trás, permitindo uma regulagem ideal de espaço para as pernas dos passageiros, além de facilitar o acesso à terceira fileira nos modelos com sete lugares. E os benefícios do entre-eixos maior não param por aí. A capacidade do porta-malas também aumentou, podendo chegar a até 1.870 litros, Outro ponto de destaque é a possibilidade de transportar grandes objetos dentro da cabine. É que nas versões com sete lugares, o encosto do banco do passageiro dianteiro pode ser rebatido à frente, criando uma área de 2,74 metros. O sistema Discover Media, equipamento de série em todas as versões, reforça o ambiente moderno e tecnológico no interior do Tiguan Allspace. Com tela colorida sensível ao toque de 8 polegadas, ele permite um nível de conectividade avançado com os smartphones, via Android Auto, Apple CarPlay e Mirror Link, oferecendo interatividade e diversas opções de informação e entretenimento. A viagem a bordo se torna ainda mais agradável, com a ampla lista de equipamentos de conforto e comodidade disponível para o modelo, que inclui, por exemplo, ar-condicionado digital com três zonas de resfriamento, sendo uma delas voltada para os bancos traseiros, e mesas de apoio dobráveis com porta-copos, fixadas atrás dos bancos dianteiros. A segunda geração do Tiguan marca ainda o retorno da grife R-Line ao segmento, com uma versão desenvolvida pela divisão de preparação esportiva da marca, a Volkswagen R. Assim, o Tiguan Allspace R-Line 350 TSI chega para entregar esportividade tamanho família. Para isso, a versão traz um pacote exclusivo, incluindo painel de instrumentos digital, sistema Easy Open de abertura da tampa do porta-malas, faróis com a função DLA, seletor de perfil de condução, sistema de abertura de portas por aproximação da chave e partida por meio de botão. Além de controle adaptativo de velocidade de cruzeiro, sistema ProActive, Front Assist, Seat Emergency Braking e tração 4Motion, entre outros. Bom, está na hora do comercial, segura aí um minuto, pois você vai ver, ainda pesado, Ford lança a nova linha Cargo Power com o novo C2431 6x2. Em duas rodas, a motocicleta futurista TMC Dumont, com motor de 300 cavalos. Segura aí, eu volto já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fuja do Tédio. Chegou o Fiat Cronos. Atreva-se. A beleza capturou você. Renault Captur. Design à primeira vista. Fuja do Tédio. Chegou o Fiat Cronos. Atreva-se. Agora, ainda pesado, a Ford lança a nova linha Cargo Power. Em duas rodas, a motocicleta futurista TMC Dumont. Fomos convidados pela Ford para o lançamento da nova linha Cargo Power, voltada à produtividade, eficiência e alto desempenho. O lançamento foi no interior de São Paulo e o Test Drive no campo de provas da Ford em Tatuí, onde avaliamos o novo C2431 6x2 e conhecemos os demais modelos da nova família. O TV Auto foi convidado pela Ford Caminhões para conferir de perto o novo line-up do Ford Cargo Power, que é formado por seis modelos equipados com um novo motor e capacidade de 17 a 31 tuneladas de peso bruto total, com tração 4x2, 6x2, 6x4 e o inédito 8x2. Mas a estrela do dia foi o 2431. A apresentação técnica do produto e test drive foi realizada no campo de prova da Ford, em Tatuí, São Paulo. O novo 2431 6x2 vem equipado com motor CUMIS USB 6.7 de 306 cv e 2.100 rpm e torque de 1.100 Nm. Oferece a opção de câmbio manual de nove marchas ou automatizado torque shift de dez marchas. Além disso, ele vem com um item muito conhecido nos carros de passeio, que é o assistente de subida, que segura o caminhão em pista e íngremes, a fim de manter a segurança aliada ao conforto. O Cargo Power também já vem de fábrica com um sistema de telemetria Ford Track ativado, que inclui funções de monitoramento e segurança, e contará futuramente com a central de monitoramento para acompanhar o veículo em tempo real, com a equipe de apoio técnico. Quem conta um pouco mais sobre o pesado é Oswaldo Ramos, diretor de vendas e marketing da Ford. E a gente conseguiu 306 cv e muito torque para agilizar na retomada, para melhorar a produtividade. Ao mesmo tempo, você consegue fazer uma viagem em menos tempo e com menor consumo de combustível. A linha Cargo Power vem com cinco versões. Ela tem o 4x2, o 6x2, o 8x2 e duas opções de traçado, o 6x4 de 26 toneladas e também o de 31 toneladas. O Cargo Power 2431 traz também aprimoramentos no cardã, no eixo traseiro e na embreagem, reforçados para trabalhar com o toque maior do motor. Segundo a montadora, suas vantagens se traduzem na maior agilidade, nas retomadas e segurança nas ultrapassagens, que aumentam a produtividade das viagens com a mesma eficiência no consumo de combustível. O setor dos pesados tem tido uma retomada no crescimento desde 2017 e o mercado vem melhorando um pouco mais. Oswaldo Ramos fala um pouco mais sobre o setor. E realmente ele é muito ligado também ao transporte rodoviário e ao mundo agro, mas ligado à agroindústria, aos produtos de maior valor agregado, que começam também, porque a gente teve uma retomada primeiro nos commodities de soja, milho para exportação, e a gente começa a notar agora uma reação muito forte no consumo no Brasil e na produção industrial da agroindústria. Então, esses caminhões de médio porte e semi-pesados, eles transportam esses produtos de maior valor agregado e precisam de mais produtividade para reduzir o custo do frete, para viabilizar realmente o frete. E é para isso que vem a linha Cargo Power, para a gente ter o cliente que o seu mundo não pode parar, como a gente diz na assinatura, com mais produtividade. A Ford não revelou os preços sugeridos, mas afirmou que possui um programa de financiamento subsidiado da modalidade de crédito direto ao consumidor, CDC, com taxa de 0,96% para pagamento em 48 meses, com entrada de 20% e 90 dias de carência. Você vai ver agora uma motocicleta exclusiva, totalmente desenvolvida e fabricada no Brasil, o modelo TMC Dumont, da Tarso Marques Concept. Tarso Marques foi, mais uma vez, o grande vencedor do mais famoso e tradicional campeonato de customização mundial, realizado entre os dias 9 e 18 de março, em ocasião do maior evento de motos do mundo, o Daytona Bike Week 2018, com uma motocicleta exclusiva, totalmente desenvolvida e fabricada no Brasil, o modelo TMC Dumont, Tarso Marques Concept. Se você pudesse fabricar uma motocicleta do zero, ao seu próprio gosto, como seria o projeto do seu sonho? Que tal um conjunto de rodas de 36 polegadas, totalmente vazadas e com pneus de perfis baixos, fabricados exclusivamente para o modelo? Ou então um motor aeronáutico Rolls-Royce Continental V6, da década de 1960, com 300 cavalos de potência? Junto a um design futurista e muita fibra de carbono, cromados e ligas metálicas nobres em todo o conjunto, parece ficção científica, mas não é não, pois esta foi exatamente a fórmula utilizada por Tarso Marques para dar vida à motocicleta TMC Dumont, projeto 100% brasileiro. Tarso Marques é um ex-piloto de Fórmula 1 e Indy. O maior evento de motocicleta do mundo, Daytona Bike Week 2018, tem 77 anos de tradição e reconhecimento mundial. Reúne sempre os maiores fabricantes e customizadores do mundo nas ruas e da famosa praia americana. São mais de 500 mil pessoas que participam na festa. E foi nesse palco e com este cenário que o brasileiro Tarso Marques conquistou seis títulos de customização em Daytona. No entanto, nesta edição de 2018, no entanto, nesta edição de 2018, a vitória teve um sabor especial para ele e para todos os brasileiros. Pela primeira vez, Tarso concorreu com uma motocicleta criada e desenvolvida totalmente no Brasil. O nome TMC Dumont é alusivo a seu estúdio e uma homenagem ao pai da aviação nacional, o brasileiro Alberto Santos Dumont. Está na hora do comercial, segura um minuto, pois você vai ver importado o lançamento do Volvo XC40 em Santa Catarina. Segura aí, eu volto já já. FUJA DO TÉDIO Chegou o Fiat Cronos. Atreva-se. O TV Auto foi convidado para o lançamento do novo Volvo XC40. Quem esteve representando o TV Auto foi Duda Godinho. Veja o que ele viu. A Volvo lançou o XC40, o menor crossover da marca, com motor de 252 cavalos. Na segunda-feira passada, foi que aconteceu tudo isso no dia 9. Quem esteve lá representando o TV Auto em Camboriú, Santa Catarina, foi o nosso editor e jornalista, Duda Godinho. A Volvo está trazendo para o mercado brasileiro o SUV Premium XC40 para concorrer direto com Audi Q3, BMW X1, Mercedes-Benz GLA e o Jaguar E-Pace. E você vai saber tudo desse lançamento agora. Comecei a dirigir o novo Volvo XC40 no Balneário Camboriú e fui na direção de Florianópolis, em Santa Catarina, em um trecho de 260 quilômetros ida e volta. O modelo estava equipado com o renomado propulsor T5 Drive-E de 2 litros, 4 cilindros em linha, com turbo compressor em injeção direta de gasolina, com 262 cavalos e transmissão automática de oito marchas. Segundo a montadora, ele acelera de 0 a 100 km por hora em 6,4 segundos e atinge a velocidade máxima de 230 km por hora. O desempenho me agradou e mostrou potência com rápidas retomadas. E quando eu coloquei o modo de condução Dynamic, a direção ficou esportiva, com respostas ainda mais rápidas e o motor trabalhou em alta rotação, com maior pressão na turbina. A suspensão independente nas quatro rodas se comportou muito bem nas curvas, sem muita inclinação na carroceria, além de filtrar bem as imperfeições do piso. Freios e direção mostraram respostas imediatas. E no interior, o silêncio imperava. A surpresa ficou por conta do novo sistema de som. Agora os alto-falantes saíram das portas e veio com o painel do carro. De série, todos os XC40 vendidos no país têm quadro de instrumento virtual com tela de 12,3 e tela central de 9 polegadas na vertical. No momento, a chave presencial, carregamento de smartphone por indução e câmera atrás. A Air Design acrescenta teto solar, ajuste elétrico também nos bancos dos passageiros e som de 600 watts. Outra novidade é o sistema semi-autônomo de condução, item de série na versão Air Design, mas que custa R$ 5 mil das demais. João Oliveira, diretor comercial da Volvo K, explicou as novas tecnologias. Acredito que em primeiro lugar todo o pacote City Safety que a Volvo já criou há 10 anos, foi a primeira a colocar no mercado e vem desenvolvendo até então. É uma tecnologia que entende situações de emergência e freia em situações com outros veículos, pedestres, ciclistas, animais de grande porte em diversas condições ambientais. Isso ajuda a reduzir demasiadamente os acidentes. Tem tecnologias para te manter dentro da faixa, tecnologias para evitar uma colisão frontal caso você vá para uma faixa contrária e venha um veículo na direção oposta. Faróis também, o conjunto de iluminação a gente acredita que é fundamental na questão de segurança e ele vem para em todas as versões com a mesma tecnologia. Tudo que a gente tem de melhor em tecnologia de segurança. Tem um sistema que é muito interessante também, falando em um carro urbano, ele tem um censureamento de tráfego traseiro cruzado, então o nome pode ser difícil, mas a situação prática é bem fácil. Estou numa vaga de estacionamento num shopping center, num supermercado, vou tirar o veículo da vaga, não consigo muitas vezes enxergar o que vem vindo no corredor. Isso pode ocasionar uma colisão num carro que vem se aproximando pela lateral. Esse sistema da Volvo CTA, ele verifica se vem vindo algum veículo no corredor atrás de você, ele te alerta se você vai se deslocando em relação a esse veículo e agora com o XC40, a gente ainda tem uma frenagem automática caso o outro veículo continue se aproximando e você mesmo com aviso sonoro não tem interferência, não freie o veículo. De acordo com o presidente da Volvo, Luiz Rezende, o XC40 produzido na Bélgica deverá ser o modelo mais vendido da marca no mercado brasileiro. Estamos falando de um público de 30% dos carros premium vendidos são vendidos nessa categoria de SUVs compactos, então a Volvo não poderia ficar de fora, por isso que nós trouxemos o XC40. A ambição de volume, ainda falando da relevância desse lançamento para nós é que nós saíamos de mais ou menos 4 mil carros para 6 mil carros como total de marca vendida, sendo que esses 2 mil carros viriam apenas do XC40. Então, para nós como negócio, como marca, tudo, tudo é muito relevante com o lançamento desse carro, ele é muito importante para nós hoje. O Volvo XC40 está sendo comercializado por R$ 194.950 para o modelo T5 momento, por R$ 214.950 para o modelo T5 R-Design e por R$ 169.950 para o modelo T4 que chega a partir de julho. O TV Auto de hoje fica por aqui. Na próxima semana você vai ver em televeículos notícias do setor. É importado o novo Audi RS5 Sportback. Em auto e teste avaliação do Ford EcoSport Store. Em competição, a Ford reúne oito modelos de performance em desafio inédito. Ainda apesar da Mercedes-Benz ouve as mulheres nas estradas. Em importados, o JAC T40 com câmbio CVT. Então, para falar com TV Auto é muito fácil. O nosso e-mail é tvautobahia.gmail.com Se você não conseguiu entrar não tem problema você entra no nosso site que é www.tvautoweb.com.br Não se esqueça de seguir a gente no YouTube que é youtube.com barra tvautobahia. No Facebook é facebook.com barra programa tvauto. Bom, agora voltamos ao normal. O TV Auto você já sabe é sábado 10 horas da manhã e eu estou te esperando aqui na banda de Bahia e Sergipe. Estou te esperando, hein? TV Auto Oferecimento Fiat Cronos o sedã mais esportivo da categoria Renault Captur Design à primeira vista Fiat Cronos